Fala aí vocês! Romildo Araújo, criador do método Pessoas Crescem. Esse é o primeiro vídeo dessa nova série, Pessoas Crescem e a Persuasão Transforma. Nessa série, vamos falar aí sobre algumas palavras que devemos evitar quando queremos persuadir uma pessoa ou um grupo. Vamos para o vídeo? A palavra que vamos usar hoje é a palavra MAIS. O exemplo que vou dar aqui talvez já tenha acontecido com você. Imagina que você está precisando de uma ajuda. Por exemplo, uma motivação específica para dar continuidade a um projeto que você está realizando, porém encontrou algumas dificuldades. Seja um plano de emagrecimento, um plano de empreender ou outro qualquer. E ao relatar isso ao seu amigo, ele lhe diz uma frase mais ou menos assim. Eu quero ajudar você, mas a minha rotina ultimamente está tão difícil. Concorda que isso desanima ainda mais? Então, quando você for motivar alguém, evite usar a palavra MAIS. Essa palavra cria uma barreira que separa a boa intenção da ação propriamente dita. Eu vou fazer seu serviço, mas não sei quando. Sua casa é bonita, mas... Você é inteligente, mas... Ok, Romulo. Então, como ficaria essa frase? Uma das diversas formas que poderia ser é assim. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você. E mesmo com os meus próprios desafios, vou fazer de tudo para estar junto com você nesse momento difícil. Conte comigo. Mesma distância, estamos juntos. Portanto, da próxima vez que você for pessoa de ir alguém, escolha bem suas palavras. Se coloque no lugar da pessoa e você irá ganhá-la. Se você está disposto a crescer como pessoa, saiba que eu acredito em você. Coloque essas dicas em prática e comente aqui. Se já está fazendo isso, comente seus resultados. Ah, e se inscreve no canal e compartilhe se gostou do vídeo, tá? Ficarei muito feliz com isso, porque eu acredito que pessoas crescem. Um abraço do amigo Romildo Araújo.